Ah ah roubaro meu celular, mas eu não to ligando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só toco saudade do vídeo da Amanda sentando Só tão com saudade do vídeo, tá armando acentando Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho, DJ não, não te machuca Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho, aqui no meio da rua Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho, DJ não, não te machuca Senta no pau, cê tá no pula, pula Só tão com saudade do vídeo, tá armando acentando Só tão com saudade do vídeo, tá armando acentando Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho, DJ não, não te machuca Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho, aqui no meio da rua Senta no pau, cê tá no pula, pula Senta no pau, cê tá no pula, pula Vai descendo no macetinho DJ NANO te machuca Deptando, deptando, deptando Com saudade do vídeo, tá armando Deptando, deptando, deptando Com saudade do vídeo, tá armando É o DJ NANO, tá? É na funk do momento Bota, bota pra bombar